Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Hot Wheels. No vídeo de hoje vamos falar das melhorias e progressos na baixa cilindrada no setor de motos no Brasil que vem acontecendo perante uma concorrência super competitiva e cada vez mais vem ganhando notoriedade no Brasil o que vem forçando marcas até mesmo como a Honda que pouco investe em algo tecnológico na baixa cilindrada viu-se necessário atualizar a XRE 190 e no vídeo de hoje vamos falar de um detalhe que pouca gente percebeu que é o incômodo que as marcas importadas, nem como a própria Yamaha vem causando para a Honda o que fez com que a gigante japonesa se viu a necessidade de atualizar um produto que estava praticamente largado há quase 10 anos. E aí meus amigos, o único que você imaginar é que a Honda iria colocar farol de LED, novo painel, nova carenagem quase que uma moto nova, XRE 190. Tudo isso meus amigos são efeitos de uma concorrência significativa, uma preocupação, né? visando já, a longo prazo, algo que está prestes a acontecer. Mas a gente tem que falar sobre esse assunto, eu peço se for possível, é claro, você dá o teu joinha se inscreve no canal, o seu comentário aqui, a sua participação concordando comigo ou não, irmão? Ele é muito bem-vindo. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. É meus amigos, com a chegada de diversos produtos competitivos, bem como a Yamaha crescendo e crescendo muito dando um sufoco em parte da linha Honda, a Honda Civil era a necessidade de atualizar alguns modelos modelos esses que eu juro pra você. Eu acredito que você também não esperava grandes atualizações. Primeiro foi a grande surpresa para a linha Bróis 160, o modelo que é atualmente a trio mais vendida do Brasil caríssimo, mas vende muito, não sei porquê, mas vende muito. Não é uma moto ruim na minha opinião. E agora foi a vez da XR-190, mas Jage, pega essa senha, olha esse visual, a moto ficou bonita, ficou acertada. Na minha opinião, a XR-190, ela sempre foi uma moto perfeita pro brasileiro, no número, na pegada da moto econômica, que anda bem, bonita e confortável. Mas ela sempre, desde que foi lançada, carrega um problema crônico Honda. Esse problema não é qualidade, esse problema não é desempenho, e sim o preço. A moto sempre foi vendida muito mais cara do que a 160 e muito próxima da linha 300, o que gerou um baixo, ou digamos, um número de vendas muito morno. A XR-190 vende mês aí, teve mês que vendeu menos de 2.000 unidades, um número muito pouco, pra uma marca que tem mais de 1.000 pontos de venda. A própria Xinerai com o modelo 175, sem a moto estar no site, sem ter nenhuma propaganda, com pouquíssimas concessionárias, emplacou 1.700 motos, na hora que a Honda realmente se preocupou em atualizar, porque ela tava perdendo espaço com a 190. É bom te frisar bem, pessoal, que a Honda ainda é gigantesca, ela é absoluta. Se não me falha a memória, ela detém ainda mais de 70% do mercado, mas querendo ou não, ela é a marca que hoje perde mais espaço no Brasil para as concorrentes, né? Chegou a bajagem, mas a bajagem ainda tá muito, a passo muito curto, com objetivos muito, digamos, leves, né? Apenas 20.000 motos por ano, mas a Xinerai tá aí, tá crescendo. E um detalhe que pouca gente se atentou, meus amigos, é que se fosse 4 anos atrás, eu posso te garantir, essa XR-190 iria ganhar apenas nova cor e novo adesivo. Mas quando o hype de marcas alternativas está mais alto do que da própria Honda, até mesmo a gigante Honda se vê a necessidade de atualizar o seu produto. Mas de onde que eu tirei essa ideia? Os danças perguntam isso. Bom, meus amigos, uma coisa que pouca gente percebeu é a dimensão que os produtos importados estão tendo em termos de visibilidade no Brasil. Se você pegar aí hoje youtubers grandes, inclusive o nosso amigo Bill Motoka, mais conhecido agora como Bill Dias, o cara que tem... Brincadeiras à parte, o cara que tem notícias em primeira mão, o cara que consegue vazar coisas inacreditáveis do mundo do motociclismo. Se você pegar um produto, por exemplo, a Tornado, eu estava analisando a Tornado, a Saara no lançamento, né? Com toda a estrutura, com toda a parte comercial da Honda, com toda a galera do YouTube grande fazendo divulgação do produto, mostrando, fazendo ali, gerando o hype. Meus amigos, marcas muito menores, com muito menos conhecimento do público, estão tendo mais hype, né? Eu estou usando, por exemplo, a moto da Shinerai, que é a Storm 200, que está aí disponível no Brasil, por um valor de R$18.990, e tem gerado um hype gigantesco, uma procura até na internet, até mesmo maior do que um produto Honda, tá? Produto Honda em seu lançamento. Basta você ver com os canais pequenos, tem canal aí com 3, 4, 5 mil inscritos, com mais retenção, com mais visualização do que um canal gigante, apresentando um lançamento Honda. E por mais que você seja cético, ou que você seja aquele rondeiro raiz, cara, há de se confirmar, há de se aceitar que isso incomoda demais os caras. O produto que ninguém conhece, o produto novo, está tendo mais audiência do que o meu produto, que é o super-assum da parada. Por esses e outros motivos, meus amigos, a Honda se vê necessária atualizar a própria Broz. Muito hate com aquele bendito varal, aquele conduíte, que tinha aquela justificativa deficiência de freio, que não... Enfim, era tudo balela. Você sabe disso. Tanto é que agora o modelo 2025 não tem mais o tal do conduíte passando por cima ali do guidon. Agora está tudo ali bem guardadinho, bem acabado. Mas por quê? Porque a Honda está se vendo, em algum momento, perdendo espaço. Ela continua muito absoluta ali na linha CG. São mais de 30 mil motos. É um número, cara, praticamente imbatível. Mas quando você desce abaixo da BIS, ali quando você chega na parte da Broz 160, você percebe que não está tão distante assim de uma Yamaha, não está tão distante assim de uma Xinerai. A Yamaha, mesmo tendo um produto defasado, que é o caso da Lander, ela vem tirando a Honda do sério de todas as maneiras, porque a Lander consegue emplacar quase 5 mil motos com um produto com motor de 20 anos de existência no Brasil. E a Honda com motor novo, câmbio novo, produto totalmente novo, não consegue segurar as contas. Mas é claro, tudo isso está ligado diretamente à política de preço da própria montadora japonesa, que hoje você não tem um padrão mínimo. Você chega numa loja e o preço é 30, na outra é 33, na outra é 38. E isso em todos os cantos do Brasil, o que vem causando, de fato, um esfriamento do consumidor brasileiro, que está se voltando para produtos alternativos. A Yamaha está crescendo no Brasil, não é pelo esforço da Yamaha, é pelo esforço da Honda. A Honda subiu demais o preço, perdeu a mão, perdeu a mão e perdeu a noção no que se refere a preço. E a Yamaha começou a crescer naturalmente, não porque a Yamaha está inovando, não, a inovação da Yamaha nos últimos tempos, de fato, foi a R15, que é realmente a maior obra-prima, a FZ15 também é um modelo para a gente ir admirável, mas a Lander continua aí com o meu motor FZ25, a linha mais primo, o MT07, MT09, todas desatualizadas, e consegue vender bem, por quê? Por esforço da Yamaha? Não, por esforço, graças à Honda, que com, digamos, essa política aí de preço, nada agradável para nós consumidores, marcas como o Shinzerai, como o Bajaj, e a própria Yamaha vem crescendo significativamente. e se você é muito, mas está falando de Shinzerai, comparando Shinzerai com o meu irmão, tu pega uma XR S190 hoje, ela não vende no máximo, implaca no máximo 3.500 motos, com mais de mil pontos de venda da Honda, com propaganda, com site, a Shinzerai, com uma moto que pouca gente conhece, que não tem no site, e que tem menos da metade, de revenda da Honda, consegue implacar quase 2 mil, irmão, então é sinal de que, daqui a um ou dois anos, a coisa pode estar muito diferente, as coisas estão mudando, está evoluindo, está mudando para melhor, e cada vez mais o Brasil ganha produto, mais competitivo, que é o caso da Storm 200, que é o caso da própria linha Bajaj, e Bajaj, você viu, como é que ficou bonitinha a Storm 200, você viu como é que ficou bonitinha a XR S190, é uma moto nesse naipe, que está faltando para vocês, uma trem meio close over, tipo com bico curto, curso de suspensão alta, de repente uma cross over na pegada da Storm 200, XR S190, que pesa você meus amigos, uma motinha da Bajaj, com uma proposta parecida com a S190, com o motor da Dominar 200, com um pouco menos de potência, mais torque, escalonamento diferente de câmbio, cara, ficaria um luxo, é, mas é isso aí meus amigos, obrigado pela atenção, espero ter agregado com essas informações, se você curtiu, dá o teu like, seu like, se inscreve no canal, e eu fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!